Venho dizer-vos que não tenho medo Venho dizer-vos que não tenho medo A verdade é mais forte que as algemas Venho dizer-vos que não há degredo Quando se traz a alma cheia de poemas Em qualquer parte estou presente Tomo o navio da canção E vou direito ao coração de toda a gente Venho dizer-vos que não tenho medo A verdade é mais forte que as algemas Venho dizer-vos que não há degredo Quando se traz a alma cheia de poemas Venho dizer-vos que não tenho medo